Olá, tudo bom? Eu sou o Jônio Campos Prado, estou aqui na obra da Cleusa. Você que está acompanhando desde o início, beleza? Parabéns. Você que não sabe ainda, no nosso canal existe uma playlist chamada obra da Cleusa e aí você entra lá, você vai ver essa obra desde o início, ok? A gente está no momento agora que é da preparação para a concretagem da laje, tá? Então a gente vê aqui os escoramentos, que a gente tem que colocar ele a cada um metro e meio, né, de espaçamento. Eu vou, vamos acompanhar aqui. Então nós temos aqui, além de estar escorando a própria laje, tem algumas vigas aqui. Então a gente aqui está na sala, o nosso empreiteiro Alex. Entrando aqui vai ser a cozinha, uma cozinha americana, um lavabo logo ali, tá? A garagem é aqui, nesse espaço e depois aqui a parte de área de serviço, né, porque tem churrasqueira e tudo mais. Os dormitórios, eles ficam daqui para frente, né? Então ali tem os dormitórios e tem também no segundo andar. Por isso a gente tem essa escada aqui, onde ela está semi-construída, porque existe ainda aqui uma virada aqui, onde ela vai subir a escada aqui na laje, que está sendo preparada a parte elétrica para a concretagem, que deve ser amanhã. Tudo, né, programado para amanhã. Então a gente vê aqui, ó, existe aqui essa grande viga, né? Essa viga aqui é justamente porque aqui ela vai ter uma parede em cima, aqui tem um dormitório, aqui vai ter uma parede, e essa parede iria ficar no meio de uma laje, que é essa laje aqui, né? Então a gente fez a viga para a parede, então, continuar em cima da viga, ou seja, jogando as cargas na viga e depois para os pilares, né? Então tudo calculadinho, tudo dentro das especificações para se fazer o mais barato possível, mas que dê segurança total. Então é isso aí. E aí a gente vai dando continuidade à obra. Você que está acompanhando essa obra desde o início, parabéns, faça seu comentário, tem alguma dúvida, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. E aí